Glória a Deus, vamos adorar o Senhor Quanto que vieram aqui, adorar o Senhor nessa noite Glória a Deus nessa noite Porque ele merece a Deus e a honra E de tanto agora, amém? Leva-me além A todas as alturas Onde ouço a Tua voz Ante Tua justiça Leva-me além Jesus, este é o Deus também A luz Mostra a Tua graça O amor Tu vai Prepara para nós O caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue Que nos leva Nos pecados Que nos traz Restauração Nada vem do sangue Nada vem do sangue Nada vem do sangue Nada vem do sangue De Jesus Onde ouço a Tua voz Onde ouço a Tua voz Perdoe-me além A cruz da história Onde ouço a Tua voz Mostra a Tua graça Mostra a Tua graça Fala a Tua voz O Pai Me prepara para nós O caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue Que nos leva 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 Que nos living Nada vem do sangue, nada vem do sangue de Jesus Deus sobre Deus, Deus sobre Deus Nada vem do sangue Nada vem do sangue De Jesus Aleluia Nós vamos cantar agora Vamos lá Um ensino maravilhoso da outra missão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se neste sangue lavado Mais alto que o que ele esteve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se neste sangue lavado Mais alto que a neve Se neste sangue lavado Aleluia 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 Podem sentar meus irmãos Continuem